Fala galera do Youtube, firmeza, LucasKiller aqui e hoje eu venho trazendo pra vocês mais um gameplay do jogo de Modern Warfare 3 Então galera, esse aqui vai ser um vídeo de dicas para ruxar, eu peguei uma parte da Dome que eu tava no começo do level do Prestige na verdade E eu tava sem algumas classes muito especiais pra ruxar e tal, classes muito importantes na verdade de jogar E basicamente pra você ruxar você não precisa ter nenhum dos perks que você abre no final, só tô no começo Galera, outra coisa, não é que eu tô com voz desanimada, que eu tô doente, tô com um pouco resfriado, garganta inflamada, tá tenso Então vocês vão ouvir um pouco aqui falando meio estranho, meio sem ânimo, meio desanimado, então tudo bem Então é o seguinte galera, primeiro de tudo é interessante você saber andar no mapa, saber correr né, tem que saber correr Como é você saber correr? No começo você pode ir treinando assim só, se você é camper você quer virar rusher Vai jogando normal, não fica muito tempo parado, se for pra parar só pra olhar um spot, alguma coisa Não fique muito tempo, você vai correndo, mesmo se morrendo bastante, depois de um tempo você aprende E aí começa a ficar bom Então é interessante você saber nos mapas, alguns lugares, por exemplo, que você possa cortar caminho Você quer ruxar, precisa pegar os inimigos ou de costas, ou até mesmo de frente, você precisa saber alguns lugares pra cortar caminho Bem interessante saber isso Saber alguns spots como headglades, coisas de tipo que você pode olhar alguma passagem sem que o inimigo te veja Alguns pontos de vantagem disso E aí você tem que saber usufruir de acordo com a partida Você sai correndo, pega um desses spots, mata o cara, continua andando Pega os caminhos curtos pra dar a volta Por exemplo, um spot que eu peguei foi o vidro do carro Mas, beleza Outra coisa é você ter uma arma leve Por exemplo, uma submachine gun Que é o mais recomendável Uma shotgun E talvez uma assault rifle, uma CR, alguma coisa do tipo Se você consiga jogar com elas Porque assim você vai ter uma mobilidade boa Se você tá, por exemplo, de Rambo, de LMG, na verdade E de algumas snipers, você não vai conseguir andar Você vai ficar parecendo que você tá pesado, alguma coisa tipo assim E aí vai atrapalhar bastante você jogando Então, é complicado isso aí Tem alguns perks que ajudam, eu vou falar aqui Eu vou fazer um vídeo separado pra falar sobre os perks pra ruxar Mas eu vou dar mais ou menos aqui uma ideia Os perks que eu recomendo, você tem que escolher você Mas eu vou dar algumas dicas De perk 1 eu acho interessante o Sledge of Hand E o Streaming Conditioning Um dos dois aí, os dois são bem interessantes Outra coisa de perk 2 seria O Quick Draw e o Hard Line Depende bastante do seu estilo de jogo Se você gosta de pegar inimigo de frente É bom o Quick Draw De perk 3 talvez um Stalker, uma coisa do tipo Mas isso eu vou deixar pra outro vídeo, tá galera Não vem reclamar dos perks que é pra outro vídeo Uma coisa interessante também galera É você saber dar Jump Shot e Drop Shot Não importa se você joga com o Default Com o botão Stick Layout e Default Que você consegue dar Drop Shot Eu quando jogava assim, me dava Drop Shot Mas pra você conseguir dar Drop Shot com maior facilidade Você muda pro Tactical E você acaba se acostumando, de certa forma, a dar Drop Shot No começo é complicado Você vai dar Drop Shot quando o inimigo estiver de costas Toda hora Você tá de longe tirando Você vai acabar deitando e perdendo Mas você se acostuma depois de um tempo A usar só quando necessário Também é interessante O Jump Shot Porque às vezes você quer entrar em alguma sala Ou em algum lugar assim Ou você entra pulando Você tem uma vantagem maior sobre o inimigo Isso é bem legal você fazer Em alguns mapas mais fechados Se você quer passar num corredor Você entra pulando Você vai saber que tem inimigo ali Você tem uma chance maior de ganhar Porque se você estiver deitado Vai dar Prone Block ou algo do tipo Também é interessante Você sempre andar perto de alguma parede Tipo, encostado Porque tem menos chances do inimigo Vim pelas suas costas ou pelo seu lado E você acaba pegando com maior facilidade os kills E sendo menos surpreendido Se você não tem uma noção de respaldo Essas coisas É bem legal você andar sempre perto de alguma parede Ou algo do tipo Porque você vai ser pouco surpreendido E acaba ajudando muito Muito mesmo na gameplay Basicamente essas são as dicas básicas Que eu dou galera Se você gostou aí Você deixa no comentário aí O que você achou do vídeo Por favor Deixe sua avaliação em geral Também Se possível Veja meu Twitter Que é lá que eu falo Quando vai ter Livestream Eu estou em alguma livestream Algum open lobby E coisas do tipo Então é isso aí galera Valeu Falou